Agora vai! Do papai e da resenha No meio do caminho Vi o Bilber lá no bar Chamei a família toda Para Deus e por tua Ora quem? 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 Eu sei o que eu sou do So good to be bad Yeah, what I want more What doesn't make you so mad? Eu sei o que eu sou do So good to be bad What doesn't make you so mad? What doesn't make you so mad? Yeah! Hoje é dia de culto Vou partir, vou pra igreja Chamei todos os amigos Do papai e da resenha No meio do caminho Vi o Bilber lá no bar Chamei a família toda Para Deus e por tua Hoje é dia de culto Vou partir, vou pra igreja Chamei todos os amigos Do papai e da resenha No meio do caminho Vi o Bilber lá no bar Chamei a família toda Para Deus e por tua Ora quem? 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 So good to be bad Yeah, what I want more What doesn't make you so mad? Know, what doesn't make you feel so good? So good to be bad It's a trouble that you're looking for Ok, ok, I'm whole, I'm whole, I'm whole, I'm whole, I'm whole, I'm whole Por aqui